Fala meus amigos! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma possibilidade para executar o poderoso agachamento livre para você que só tem um halter em casa. É o famoso poderoso agachamento frontal com halter. O afastamento dos pés, tá? De uma perna para outra é o mesmo do agachamento livre, ok? Você pode fazer com esse afastamento aqui, ó. Distância está igual do ombro, tá? Uma boa referência. Uma leve rotação externa de quadril, tá vendo? O joelho ele vai para o lado, ó. Para quê? Para você ter uma maior amplitude. E amplitude é muito importante, tá? Então, veja bem, essa é a forma de pegar o halter. Sentou, ok? Agora sim, ó. Postura começou. Esse é o agachamento com halter. Ou frontal com halter, né? Por que frontal? Porque o halter está na minha frente, na região frontal. Estou segurando ele na minha região frontal, ok? Isso aí. Esse é o agachamento frontal com halter. Para você que só tem um halter, é uma ótima dica. Estamos juntos!